Fala pessoal do lado verde da força estamos de volta com mais um PowerCast e dessa vez nós vamos falar sobre o Xbox Game Pass que completou um ano agora no dia primeiro de junho a gente vai aproveitar esse aniversário do serviço vamos discutir os melhores pontos dele falar o que a gente acha que pode melhorar se tem alguma coisa que pode melhorar o que a gente mais gosta então vamos fazer tipo um um checkpoint desse primeiro ano do Xbox Game Pass para conversar aqui com a gente temos o nosso querido Guido o homem das Promotions Fala galera número 22 só dá loucura ficou louco também o Marcelo o Vingador o Vingador Brams louco com Forza 7 meu Deus do céu tá chegando o Horizon 4 eu não finalizei o Forza 7 ainda pelo amor de Deus olha vou te falar o Horizon a cada live stream que os caras fazem eu fico cada vez mais doido não eu não assiste porque eu assisto eu fico ultra mega ansiosa não assiste melhor não também conosco Michael Michel Michael Jackson por aí o Game Pass não matou a Live Gold ainda eu ia falar essa frase esse nossa esse slogan que surgiu meu Deus hoje enfim falaremos sobre ele depois e o nosso querido Thiago nosso novo paulista ex-índio amazônico e aí pessoal salve e tem gente que acha que o Game Pass é uma furada hein vale lembrar é tem até isso né enfim vamos lá o Xbox Game Pass surgiu todo mundo quando surgiu uma galera que gostou uma galera que foi com o pé atrás mas enfim durante esse primeiro ano o serviço provou e comprovou para todos que a Microsoft estava certa porque tem feito muito sucesso tem agregado muito valor ao Xbox a marca em si tanto que no último relatório fiscal foi apontado que a área de serviços foi que teve maior crescimento para o Xbox com isso aumentou o engajamento que quanto mais pessoas assinam os serviços mais pessoas ficam entre aspas presas ao console né o que é bom que cria uma uma identidade da marca com os jogadores sabe o que quer dizer que tá falindo é tá falindo sempre demais 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 sempre e durante esse tempo o catálogo começou com um pouco mais de 100 jogos e já tá com 185 se eu não me engano corrija-me Guido é isso mesmo hoje 25 de julho são 185 185 é um número muito bom assim principalmente para quem tá chegando agora é um é um valor muito bom para você aproveitar uma quantidade gigantesca de jogos jogos exclusivos novos mais velhos 360 do Xbox original enfim muita coisa a gente vai aproveitar para falar um pouco do serviço a gente vai falar um pouco do que a gente gosta que a gente curte do que a gente não custou sim eu assim o que eu mais gosto do serviço além do catálogo gigantesco dele é essa questão dos jogos lançados já chegarem no serviço começou com jogos exclusivos da da Microsoft lançados por conceitivo o C of T começou com o C of T depois foi State of the Key vai vir Forza Horizon 4 o Gears of War e por aí vai e isso ainda se expandiu com os jogos de terceiros também esse mês mesmo nós tivemos o Warhammer 2 o Vormitide é um baita jogo é de uma produtora terceirizada no meio da Microsoft e vai sair para outras plataformas mas lançou chegando no Xbox eu acho que isso é muito bom e como esses jogos têm chegado na plataforma e mesmo no formato de assinatura do Game Pass tem vendido bastante porque as pessoas aproveitam o desconto que tem enquanto o jogo está no catálogo e aproveita também compra o jogo gostou do jogo quer manter ele quando ele tinha um dia caso ele saia do catálogo compra com desconto o próprio Rocket League entrou no Game Pass nesse mês e ficou entre os mais vendidos galera curtiu já aproveitou já comprou não esse é bom porque mostra para as produtoras que é é uma coisa boa é valioso colocar o jogo deles também no Game Pass eu acho que só vai aumentar mais daqui para frente acho que isso é um dos pontos para mim um dos pontos mais positivos que colocaram no serviço essa questão dos lançamentos chegarem no serviço é uma grande vantagem também é o que ele tem rodízio né tem jogos que estão no catálogo que saem do catálogo e entram novos no lugar ficar um catálogo fixo também seria uma grande vantagem né essa rotatividade acaba melhorando até o catálogo é eu acho eu também acho bom é tipo um sistema bem parecido com o netflix né essa um uma quantidade de produções aí conforme vai passando o tempo vai vai acabando o contrato também foi a Microsoft faz um contrato com com os estúdios para colocar dizer pode ser um mês pode ser um ano enfim mas essa rotatividade realmente falou que falou é muito boa também se falar todo mês vou pelo menos todo mês entram sete jogos isso já é muito bom você sabe que vai ter ó vai ter o mês que vai sair sei lá dez jogos três jogos mas você sabe que todo mês vai entrar aqueles sete novos ali então o catálogo está sempre se renovando isso é muito bom eu acho interessante pela pela possibilidade por exemplo a gente tava citando uma época atrás em relação aos jogos single player né que eles estão ficando cada vez mais nicho né cada vez menores menores quantidades menores produtoras investindo tudo é multiplayer tudo é loot box tudo agora é game as a service né game como serviço e e como game pesa a venda garantida né é garantido que várias pessoas vão jogar e tudo mais é interessante que algumas algumas empresas estão vendo isso em relação a lançar um jogo single player jogo mais voltado por uma por um nicho e tudo mais porque ele sabe que ali ele vai ter a visibilidade é lógico que né tá começando agora mas tem tem né mesmo tendo assim um ano aí a usando o próprio netflix de exemplo é o netflix também quando quando lançou o pessoal falava né ah tem tem pouco jogo tem pouco né seriado de expressão tem pouco filme velho é então tudo mundo falava aí e hoje o netflix já tem produção própria já tem né seriados feitos inteiramente por próprio serviço então eu vejo que a microsoft tem assim um pensamento não exatamente igual mas que se assemelha bastante ao netflix por essas partes porque por exemplo a gente tem esse mesmo warhammer governidade é que né foi lançado direto eu vejo isso acontecer eu eu né pretendo ver isso acontecer mais e mais vezes cara e com jogos assim é abre aspas né bizarro e assim ele vai ter né um exatamente é porque se cai no game pass você já é assinante fala meu por que não né não vou pagar nada já tô pagando mesmo bota aí aí de repente você se apaixona pelo jogo jogo você olhando a capa você jamais jamais jogaria entendeu é isso aconteceu comigo mas passado eu tava olhando o catálogo vou ver um jogo aqui pra pra conhecer aí eu vi aquele late shift aquela capa né meio de filme aí eu falei vou dar uma olhada nesse jogo aí vi que ele não era muito cumprido né deu uma olhada lá no how long to beat falei ah vou dar uma testada mas porque eu gostei é aquele estilo de amv né você vai jogando o filme né você vai decidindo as escolhas do filme do que é o jogo mas parece filme e eu gostei assim foi uma boa surpresa assim eu dificilmente eu comprei o jogo mas tava ali eu acabei experimentando e gostei aí eu fiz eu fiz 1000g nele aquela aquela cena do elevador ali nossa acho que eu vi umas 30 vezes aquela cena ali tamo junto tamo junto aí falando de jogo falando né de jogo bizarro pessoal é somente aqui né no xbox power mas assim é uma galera também brinca comigo e tal mas o farming simulator mesmo que eu gosto pra caramba eu conheci no xbox cara era um jogo que eu não via eu falava mano quem 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 que liga um vídeo game pra brincar de fazendeiro lá que eu não sei idiota e quando lançou eu falei aí ó queimou a língua queimou a língua queimou a língua vai entender né é então é um jogo assim que se sai o por exemplo nós estamos em 2018 tá pra sair o farm simulator 2019 mas se sai por exemplo o mais antigo é que não tem acho que não teve 16 mas no 15 ele foi direto pro 17 se sai o farm simulator hoje na game pass o 17 eu instalo e jogo porque eu gostei muito do farm simulator então são jogos que você ah você não dá nada mas você joga porque tá ali você joga ah verdade é isso aí que eu eu ia falar o Marcelo já usou meu pensamento mas desenvolva não é aconteceu isso com por exemplo laser league a gente chegou pegar pra fazer análise e o jogo eu não dava muito pelo jogo quando eu fui jogar e ele foi ficar disponível no game pass é no primeiro dia eu comecei eu achei o jogo sensacional mas olhando pela capa assim o screenshot eu já não compraria é igual o state of decay 2 eu achei legal não cheguei a jogar o primeiro mas como entrou nessa parte de serviço exclusivo já entrar no primeiro dia tive a oportunidade de jogar e gostei então pra mim uma das coisas melhores do game pass é isso os exclusivos que entram no primeiro dia você não talvez não teria dinheiro pra comprar a princípio já no começo ele se aproveita logo no lançamento e pegar esses jogos são bizarros igual o Guido falou e acabar gostando né sim ou até um caso esquisito pode até ser de um gênero um pouco apelo comercial né pode ser até um jogo por exemplo eu gosto muito do gênero corridas mas só pra citar um exemplo esse moto gp 17 né que tá no game pass eu jamais compraria cara mas se sobrar um um tempo né falar pô não tô jogando nada de jogo de corrida eu baixaria só pra conhecer entendeu mas é um jogo que eu jamais compraria e tá aqui no 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 programa né só baixar conhecer e aí de repente acaba até gostando então é tem esses são os pontos positivos aí né a gente vai falar os pontos negativos também porque eu tenho pontos negativos também a gente vai chegar lá a gente vai chegar lá e assim tem um outro ponto legal também é por exemplo você entrar no game pass e você escolher por gênero as vezes vem alguém algum visitante na sua casa ah pô quero jogar um jogo de corrida você vai lá se você não tiver lá no HD já instalado algum jogo de corrida você vai lá vou pegar um jogo de corrida jogo de corrida é um jogo pra família tem um jogo de família ele é bem separado com gênero terror por aí vai então achei isso bem legal também sim eu tô só vendo vocês aí como é que vocês estão classificando jogos independentes bizarros aqueles que ninguém jogaria não mas tem a gente tá falando a capa a gente tava falando né dos jogos que a gente acha assim bom ou ruim tem jogos que eu olho só pelo nome eu falo gente isso aqui deve ser muito ruim mas eu nunca joguei pode ser que seja bom entendeu é a capa mas então tocando nesse ponto é uma das coisas que eu acho bacana justamente do game pass é o fato de que ele é a vitrine para os desenvolvedores indies né tem jogos ali que eu comprei antes mesmo do serviço é ser anunciado e tipo eu vejo eles entrando e tipo agradeço porque vai servir aí como uma vitrine para para aquele desenvolvedor um jogo que eu achei bacana espero que tipo tenha sucesso e que isso sirva aí de motivação para o é para o desenvolvedor criar continuar seu trabalho isso aí é muito bacana por exemplo Oxen Free é ou então The Fame and the Flood são dois jogos aí que eu comprei faz muito tempo quando eu vi eles entrando no serviço eu fiquei ó pô bacana agora o pessoal aí vai ver porque que ainda não a gente pode falar o melhor possível de um jogo mas a pessoa chega e olha assim ué não é para mim eu não vou comprar esse jogo não importa quão bom você fale dele quão bem você fale dele aí sai no Game Pass bom agora é a hora de testar o jogo e aí né retirar as próprias conclusões mas olhando para o lado do Indy você acha melhor ele entrar no Game Pass ou ir no Games of Gold? eu acho melhor no Game Pass justamente pelo fato do que é é um período que ele vai passar ali né e ele vai ter que sair digamos que a pessoa ah gostei tanto que eu preciso continuar jogando tipo o Marcelo aí aí entrou e saiu o Farma Simulator e quer continuar jogando então vai lá e compra fica melhor é o caso do Rocket League Rocket League entrou em menos de um mais ou menos uma semana e tipo já é um dos jogos mais vendidos aí na na Microsoft Store então ele não tava aí tá lá de frente em frente com Fifa é Pub entre outros jogos aí que vendem bastante então acho melhor entrar no no do que entrar no Games of Gold é vocês tem mais alguma coisa assim para falar sobre o que vocês acham de bacana que a gente possa ter esquecido nessa primeira parte? não uma parte legal é também tem alguns jogos que são Play and Wear também então quem que joga no PC lá com em 2010 também tem direito aos jogos também joga pode jogar no PC pode jogar no Xbox é critério de cada um jogar é é o valor da assinatura também eu acho bacana o valor da assinatura mensal eu acho que é um valor bom é um valor justo é um valor justo é um valor justo para a quantidade de jogos que a pessoa tem acesso eu acho o valor de assinatura sensacional é o valor tipo às vezes não é nem de um jogo assim que você gasta no mês sim o problema é ter tempo para jogar isso tudo mas o conteúdo tem agora aceitando agora voltando ao assunto que o Guido falou sobre o Xbox Play and Wear eu lembro que no início teve muito acho que até hoje tem muitos jogadores de PC que vê um jogo Xbox Play and Wear que está entrando no Game Pass e fica e volta meio e vai lá mas eu posso jogar no PC esse jogo também serviço também é para PC então eles ainda tem aquela visão de que a Microsoft está segregando aí cada dispositivo dela quando ela está fazendo na verdade o inverso né está querendo unir tudo é sim eu só acho que falta mais opção por exemplo um mês ou três meses né você não tem um pacote de seis meses um pacote de um ano inclusive 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 é o meu contra já está já está atropelando aí já está atropelando a galera não tem spoiler já está atropelando aí e não está dando spoiler não inclusive a gente vai falar óbvio que a gente também acha que pode melhorar né são críticas construtivas a gente vai mandar lá para o nosso amigo Phil né é é é e Greenberg também a gente boa assim o que eu o que eu mais sinto falta mesmo é dessa dessa assinatura bacana anual porque assim como na Live Gold assinatura anual é muito boa você tem um não só na questão do desconto é a questão de tu ir lá bota um ano do serviço e esquece e você gosta de ficar todo mês tendo que para mim é muito problemático tendo que renovar mesmo botando renovação automática se a tem que ir lá botar então sei lá se eu vou querer ficar mais um mês mas já foi entendeu eu gosto de você poder se programar eu quero um mês eu quero três meses eu quero um ano igual tem na na Live Gold eu acho que isso falta talvez outra coisa também que eu acho que seria bacana também um pacote do do Game Pass com a Live Gold porque tem muitos jogos no Game Pass que tem o o multiplayer e precisa da Live Gold então você tem que acabar tendo que ter os dois serviços então assim eu acho que é uma coisa que deveria ter acho que deveria ter inclusive muitos a maioria dos jogos do Xbox tipo o próprio Sea of Thieves o State of the Cake que acabou de entrar também os jogos mais mais novos é tudo jogo focado no online então você vai ter que ter o Game Pass vai ter que ter o a Live Gold então seria interessante não só um pacote de um ano do serviço mas um pacote também com as duas assinaturas que se tornaram principais na plataforma Xbox acho que eles deveriam pensar nisso se é que eles já estão pensando e deveria ser algo que deveria realmente ser lançado porque a gente está falando aqui mas é algo que eu escuto muito no meio da comunidade o pessoal quer uma assinatura anual do Game Pass um pacote um combo com a Live Gold eu acho que é uma coisa que está faltando no serviço hoje em dia acho que falou tudo aí né porque acho que não tem um ponto negativo exatamente né isso eu pelo menos a única coisa que eu tinha para citar em relação a esse do pacote anual só eu acho assim que seria interessante também se fizessem o bundle né a pessoa compra um Xbox One X que seja um S e ganha lá ver um card com um ano de de Game Pass meu o cara o cara está feito na vida cara pô logo de cara o cara tem 180 jogos assim para ele escolher a dedo que ele vai baixar para ele já começar a jogar então assim né não sei suponhamos que lance daqui a uns dois ou três meses o cara só de exclusivo ele vai ter né o Gears 4 o Ultimate os Halos Wars 1 e 2 Halos 5 Sea of Thieves State of the Cape né só esses jogos ele já já encheu um pera de HD já né sim e já chegou abraçado pela caixa né é então só esses jogos ele já tem o que já tem uns 10 ou 12 meses de gameplay fácil aí e ainda pode jogar com o One ele pode jogar ainda os jogos do 360 e do primeiro Xbox que tem é tem jogos de todas as plataformas do Game Pass então é um pacote de três gerações né Knights of the Old Republic né que o pessoal baba esse jogo aí não sei porquê tá vendo o famoso Kotor né é o Kotó é o Kotó é o Kotó Kotó Kotózinho é o Kotó 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 lembrei é é já tá ligado aí assim que lançaram né o Knights na na live aí o Rodrigo chegou aí o amor saiu Kotó na live aí ele o quê? Kotó é o Kotó gente nosso querido Kotó Kotó é o Kotó ou de Republic Republic que sugestões para melhoria que vocês têm de sugestão? Ah eu só queria tipo deixar como sugestão uma forma assim mais explícita de mostrar o período que o jogo vai ficar cara porque tipo isso às vezes a gente não sabe por exemplo teve o jogos que ficaram aí quase sei lá um mês um mês um mês aí só aí poder deixar isso explícito a provarita logo aí é só um meizinho aí vai ficar entendeu? é a galera aí do a gente vai deixando do do Reddit tem procura na Deep Web né pra descobrir quais são os jogos que vão ser retirados porque se não fosse ele a gente não saberia realmente eu também acho concordo contigo Dan falta uma transparência em relação a isso é dá a entender que tipo vai ficar sei lá pelo menos uns seis meses um jogo tipo a gente sabe que não é assim né não é assim que a banda toca não é fácil assim então seria mais fácil pra gente dar até pra gente se organizar tipo ó esses aqui vão sair primeiro então vou dar pra verdade pra esses e assim você vai jogando né isso verdade então uma dica que eu de repente pra melhorar é coisa até de mercado mas você pode escolher por exemplo duas categorias de jogos e você ganhar entraria jogos novos nessa categoria para você diferente do catálogo da outra pessoa humm interessante captou captou saquei interessante botava mais jogo já pra ir pro Dantas aí ó pois é mas 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 é isso aí pô uma coisa mais personalizada então eles fazem isso com com as promoções eles poderiam fazer isso no no próprio Game Pass né tipo esse mês teve o que o mês dos animes podia colocar isso no Game Pass e assim todo mês lançar tipo ó a maioria dos jogos que entraram no Game Pass vão ser desse gênero entendeu interessante a ideia mesmo bem bacana Phil é meu hein Phil é meu hein é aproveitem minhas sugestões porque o o cast está sendo vai ser ouvido por Phil Spencer Mike Barra e Aaron Greenberg entendeu eu só não falo que eu vou mandar o link no WhatsApp porque a última vez que eu mandei eu mandei foi logo um gemidão acho que eles não estão falando comigo não é Marcelo foi expulso do grupo do WhatsApp guarda isso Phil gluifme Phil gluifme gluifme então a gente vai aproveitar que a gente está no clima de Game Pass as nossas pós dicas vão ser temáticas né nós vamos indicar três jogos e vamos desindicar três jogos oxe a média é cinco passamos entendeu aqueles que a gente curte que a gente indica que a gente que né ainda toma recuperação no passado de ano entendeu é te baixando isso é não não vale a banda não vale a banda que você usa a internet não vale porque é claro gente isso é a nossa opinião isso não quer dizer que o jogo seja ruim seja bom é a nossa opinião hoje em dia é bom a gente deixar tudo claro né porque senão as pessoas né ficam meio sentidas aquelas coisas todas então vamos lá eu vou indicar três jogos que eu gosto muito porque tem o meu estilo mais multiplayer né essa coisa toda eu o a o a o a aquele esquema que a gente falou lançou e já saiu no Game Pass é um baita jogo é muito bem feito de gráfico muito bom e jogabilidade é muito boa para jogar de galera muito divertido muito bom é difícil mas ele é recompensador então indico super indico o outro é óbvio que eu vou indicar é o The Scrolls Online eu vou ser óbvia me julguem mas assim quem curte MMO e tem o Game Pass é obrigatório baixar o The Scrolls Online porque é um baita baita MMORPG tem conteúdo para caramba o jogo base mesmo tem conteúdo para assim muitas e muitas e muitas centenas centenas de horas que é muita coisa e tem uma log incrível de Elder Scrolls gráficos ótimos jogabilidade é show de bola então tem que ter e o terceiro é o Darksiders o primeiro remastered que é o acho que é o War Mastered se não me engano que é o primeiro jogo remasterizado é muito bom quem curte Hackslash tem que baixar gasta internet baixa porque o jogo é muito 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 bom e do lado oposto né que eles ficaram em recuperação vão ter que né estudar mais um pouco está o Cities Skylines eu assim tenho o contra que eu já não gosto de jogar assim entendeu ai meio que eu joguei porque tinha que jogar não sei o que e não foi entendeu não foi mesmo assim eu não gostando eu acho que faltou algumas coisas para o jogo engatar entendeu porque essa eu já joguei muito decisa as coisas assim de gerenciamento blá 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 mas nesse aí eu acho que enfim não foi esse aqui eu sei que vão me apedrejar mas eu não tô nem aí viva a pinhata eu não gosto meu Deus ah que isso não gosto a capa me enjoa eu olho pra capa e falo que jogo ruim só de olho pra capa não rola ao final do cast pode passar no RH tá eu sou o RH querido e o screen ride que eu até tinha uma expectativa no jogo porque ele parecia divertido só que assim a diversão dele acabou na primeira beta que eu joguei o jogo é muito estranho é muito estranho é muito sem pé na cabeça ele parece ele começa assim ai que jogo engraçadinho mas depois de uns 10 minutos já deixa que ser engraçadinho e fica super enjoativo então eu também não indico de jeito nenhum então as minhas recomendações aí tirando tem os títulos que são óbvios né falaut tem os exclusivos também que a gente não tá falando ah é vale a pena lembrar gente a gente não tá indicando os exclusivos porque né é óbvio é óbvio que a gente você tem que jogar Ghost of War 4 tem que jogar Halo 5 tem que jogar tudo isso então senão você tá com o console errado exatamente isso é óbvio então a gente é a ser chover no molhado a gente falar sobre esses jogos então a gente tá indicando outros jogos diferentes entendeu aí isso aí então um dos jogos aí que eu tô indicando também a gente já cansou de falar a gente só conhece a gente é fã da Bioware é o Mass Effect o primeiro jogo da série da franquia é um jogo que envelheceu um pouco envelheceu mas ainda eu tenho ansioso o jogo de diálogo de história de enredo de interação de personalização e customização de armas né de e é um jogo que tá no Game Pass e por coincidência é o único título também que tá em fogão com o Wii Access também né sim o outro jogo é um jogo indie aí limbo também que é um jogo indie mas o jogo é fenomenal a jogabilidade dele a interação a atmosfera que ele proporciona é um jogo que dá medinho aí no pessoal também né é o jogo é bem sombrio mesmo ele é pesado porque as partes do jogo são bem pesadas inclusive e o outro é um jogo é o Shadow Complex que é um joguinho da Epic lá que é remasterizado é um jogo de plataforma bem interessante quem não jogou ele ainda lá no 360 tem a versão agora remasterizada que vale também a pena bem jogar aquele jogo bem legal e o jogo pra você passar longe tem um jogo de 4 não é? esse nome é péssimo né eu acho que a experiência é extra sensorial do Kinetic né mas enfim eu vou te falar eu até gostei desse jogo caraca velho eu ia falar isso agora eu também gostei eu gostei você foi o diferentão eu gostei desse jogo aí eu comecei a jogar eu também não gostei não ó eu comecei a jogar esse jogo as acho que as nove e meia da noite de uma segunda-feira nove e meia da noite de uma segunda-feira era duas da tarde de terça eu tava fazendo os 1000G deles direto direto eu só parei pra tomar café o jogo é bom demais é e eu joguei ele todo no Kinect hein joguei todo no Kinect controle mas meu do meio pra frente cara você se envolve tanto com a história que você não para de jogar enquanto você não descobre e é muito bizarro né é muito bizarro esperando a continuação nossa eu chorei por uma continuação cara coisa bem coisa de japa sim eu curto eu curto gostei muito desse ai que dreams don't die é isso ai essas japices ai são comigo então quer dizer que vocês gostaram de uma fall flat também não 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 simulador do neymar ai não é assim nem simulador nem simulador é só de rolo ficar volando e o monaco o jogo é isso mesmo 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 o jogo é o título é o fall flat você vai você tem que passar as fases é de puzzle só que você aperta o botão e o jogador cai fica mole não mandei mazada lá o cara tava a frente do seu tempo eu senti que o Marcelo gostou já foi baixar vai baixar acho que eu vou baixar hein mano gostei da temática ai cara pô e o título mesmo legal e o monaco what's yours is mine que esse não é meu não algum comentário sobre esse monaco ai ou posso começar pode começar beleza ó então os três jogos assim que são jogos que eu já joguei até mesmo antes do game pass mas assim foi uma excelente adição logo quando entrou eu até fiz vídeo falei pra inclusive um desses na verdade né quando entrou eu fiz vídeo eu pedi só faltei implorar pra galera jogar porque realmente é um jogo que eu gosto muito eu tenho ele em mídia física foi um amigo meu que me indicou falou olha joga 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 porque como você gosta de jogo de corrida é certeza absoluta que você vai jogar é o melhor jogo de rali dessa geração Dirt 4 esse jogo é espetacular gente ele tem uma ele tem uma centena de horas de game play ele tem várias categorias diferentes dentro do rali seja de bug picape daquelas pro fight truck o grupo B do rali que foi o grupo banido né na década de 90 foi tem o rali moderno tem meu tem kart cara tem kart kart de rali Dirt Kart cara é absurdo tem uma infinidade de categorias e assim o que é mais massa dele principalmente pra galera que lembra do race é race como é race driver que é aquele do jogo de 360 o jogo de corrida da época do 360 que tinha umas batidas espetaculares que você gerenciava a equipe aqui você faz isso também e assim ele pesa completamente na sua carreira então assim você tem que contratar um cara legal pra ser o seu PR pra ele poder arrumar patrocínio bom pra você você tem que contratar um cara um mecânico que seja bom pra que ele possa fazer reaproveitamento das peças pra que você não tem que ficar comprando peças novas pro seu carro e tudo sai do seu bolso se você bate você paga se você é eliminado você paga pelo seu espaço naquele campeonato é assim além de você jogar você tem que controlar toda essa parte de equipes e tal até mesmo o seu co-piloto é você quem paga por ele então assim você pode simplesmente contratar um cara que o cara seja lerdo sabe ele não passa as curvas certas e você erra enfim cara é muito bom e né o guia do robô também a minha aqui Mas Effect também não dá pra não dá pra simplesmente não falar de Mas Effect Mas Effect aonde ele estiver ele vira referência porque é um excelente RPG é um excelente sci-fi é um excelente jogo de escolhas é um excelente jogo que você desenvolve personagem você desenvolve sua amizade em relação ao grupo que você a sua party né o grupo que você controla então tirando a parte de você lançar granada com select é um excelente jogo né acho que acabou os posições do controle não, bota granada no select mesmo aí já é e pra finalizar cara Jaime R I M E esse jogo é muito bom ele é assim ele é o né ele é o Shadow of Colossus que a gente tem não que tenha os Colossus mas assim é um espaço muito grande é uma área completamente aberta que você desenvolve a sua história então é uma história bem dramática vai chegando mais ao final do jogo você já vai meu Deus é isso mesmo que eu tô vendo e assim se encaminha pra um desfecho muito triste mas é um jogo que vale a pena você jogar voltar pegar os coletáveis porque é a forma como você avança no jogo é você que indica não tem uma trilha certa pra você fazer então assim cada pessoa zera o jogo de uma sequência diferente da sua e é muito bom é um jogo bem é um jogo bem feelings sabe bem assim bem sentimental mesmo não é um jogo pra todo mundo é tem gente que vai jogar assim meia hora duas horas meu o que que eu tô fazendo aqui tá não vai entender nada mas pessoas assim que gostam assim de um desenvolvimento mais pessoal em relação aos jogos que se é que se vê na situação do personagem vai 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 gostar mesmo e gostaria de fazer uma menção honrosa pra Farm Simulator 15 também pronto ai meu meu Deus de novo agora vem né as pedrada né é vaquego simulenta isso aí como é que é o Toy Story lá tem uma cobra na minha bota ai cara ai cara agora vem a merda mx mx vs atv reflex esse jogo ele é retro compatível do 360 mano nem se deu ao luxo na moral o tempo que os cara gastou pra fazer isso aqui em retro na moral por que que não trouxe um 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 remember me um binary domain não traz mtv mx vs atv reflex cara não gasta nenhum download esteredin que é um jogo de navinha isso aqui tem eu sei de pessoas amam esteredin que fizeram lá mil e não sei o que no jogo e lá 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 cara eu não gasto nenhum download mas é porque eu não gosto de jogo de navinha eu não gosto entendeu então assim isso já poderia colocar o skyforce mas o skyforce pelo menos é bonito até feio o jogo é feio na moral e pra finalizar né que isso aqui também já vai dar um rage danado esse podcast ele vai pro youtube? não 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 vai? não não porque senão era dislike só não zumbi army trilogy mano esse jogo que é ruim demais velho nossa ai você fala assim ah mas o jogo é co-op né tem que jogar em amigos cara eu joguei em amigos é ruim mesmo em amigos que eu esteja jogando isso aqui nem sozinho você ta maluco velho concordo concordo eu peguei pra jogar acho que no mês passado pra jogar em co-op mesmo com o rodrigo pra que ser maneiro nossa já a gente jogou um pouquinho nossa joga muito esquisito já desinstalou já acabou não é monstroi não é uns zumbis lá que eles dão uns pulos aí tem uns que explode aí mano é um zate cara tem uns pentagrama pra todo lugar que você olha uns negócios meio tá desinstalou não sei caralho é é então mano é um negócio que você ta jogando que você já fica tendo de lado ai Jesus o que ta acontecendo aqui meu pai né você já bate aquele deprê né você fala meu senhor ô como o zaqueu né você vai jogando já vai jogando já cantando um gospel já pro bagulho do outro é é é esse é meu esse é meu esse é meu 6 bora pro próximo oi Marcel oi mete o palco já foi tudo já foi já foi já foi pra mim você tinha mais algum jogo não 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 cara dos bons eu achei oh the flame in the fluid esse jogo que é muito maneiro é um jogo de sobrevivência é tem uma dificuldade bem bem apurada você tem que é você tem que guardar seus recursos né ô ô ô eu eu tô tô levemente rindo aqui porque eu quase coloquei ele na minha lista de ruim de ruim pra você ver que gosto é uma coisa interessante o gosto muda o Dandas gosta dele também ele arrumou uma briga não, pô, nada a ver esse aí eu entendo eu me odeio eu comecei a jogar, eu achei ele legal só que eu botei porque realmente é um jogo diferente é a Diniz que faz o catálogo do MPS ser tão especial porque tem jogo de tudo quanto é gênero e agora eu vou falar já vou passar pro próximo que é esse jogo é o meu preferido da época do primeiro Xbox é o Ninja Gaiden Black esse jogo ele era a frente do tempo no Xbox ele espremia o hardware todinho que o Xbox tinha na época e já era um hardware bem melhor do que o do concorrente e ele era tanto que eu joguei ele agora na retro e ele parece um jogo de 360 o nível do gráfico dele é muito sensacional joguei e não senti diferença nenhuma assim, ah, hoje eu tô jogando um jogo antigo um jogo é bem atual se você for jogar no X então você vai ter uma diferença maior ainda porque ele tem uma renderizaçãozinha bem melhor no X um upgrade free no X é, esse jogo já era daquele da saga que nem as níveis gostam de jogo difícil Ninja Gaiden era um jogo bem difícil quando eu zerei eu tive um assim prazer de ter finalizado porque muita gente falava que era difícil mesmo de finalizar ele é, jogo assim é bacana é gratificante uhum e o próximo é o Super Time Force acho que ele já saiu até na na Games of the World na Gold é um jogo bem legal de de jogo pixelizado né é aí você tem você vai passando por várias eras e ele em 2D tem como voltar no tempo avançar pra frente pra trás ele é bem legal bem frenético é um jogo que passou na Gold mas acho que ninguém nunca deu muita atenção pra ele não mas é um jogo legal agora eu vou passar pros ruins olha aí sacra sacra eu ia falar disso agora ai Guido não presta olha só não porque os melhores já já não podem ser escolhidos do Renato boa desculpa eu perco o jogo mas não perde a piada perde o colaborador mas não perde a piada os ruins os péssimos sacra eu não gostei desse jogo jogou sozinho jogou sozinho jogar com os amigos não eu comprei essa porcaria desse jogo pra jogar com o pessoal do Alvanista não compra que é muito bom e tal tá 4 reais mas pra mim não valeu nem se soubesse comprar do pão no ver dele ah é beaten up é legal jogo muito chato não aguentei Castle Crash is like porra não fala do Castle Crash é bom pra cara é bom pra cara esse aí é o Castle Crash is like de longe que não é aquele que não deu certo é ó e o segundo é o Soul Man and Me nossa que jogo ruim que isso tem tempos sombrios da Gold meu amigo é isso aí eu falei ah não vou testar tá na Gold né a gente vai e bate e testa né nossa é muito ruim certeza certeza que esse mês o Peposo lá do DK apanhou inclusive a nossa indicação dos jogos né que a gente não recomenda no passado de ano são indicações especiais pro nosso que é o DK né ele gosta muito das indicações do Guido a gente fez essa parte toda especial pra ele é os jogos os jogos Taubaté Edition né bem Taubaté mesmo Peposo meu próximo agora é o Massive Chalice é um joguinho também Sauna Gold eu pensei que o jogo era legal também baixei tu pensou mesmo Michel sério tu inocente 13 13 pessoas enganadas vem na Gold também né cara vem na Gold os tempos 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 sombrios e foi muito antes do Game Pass ou seja o Game Pass não matou a Gold tá pegando aí a parte sombria todinha tá aí todos no stigma não falei que os meus seriam jogos péssimos não ruim viu unânime né bem ruim mesmo conseguiu unanimidade beleza agora que começar com DMC Devil May Cry bom ou ruim mas é bom 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 se você se você é bom ou ruim foi um jogo foi um jogo foi ele foi muito Guido não pode opinar sobre a Rekin o jogo foi crucificado o jogo foi crucificado porque pegaram eu pensei que só ele poderia chorar mas tudo bem aí se você esquecer aí né essa pisada na bola da Capcom de transformar o Dante aquele cara badass num um adolescente aí meio emo é um ótimo Rekin Slash tem boas variações de combos boas armas pra quem curte Rekin Slash é um prato cheio cara só eu esquecer e tirando ainda essa questão do Dante eu gostei da ambientação tipo uma das coisas mais bacanas é que eles colocaram assim que como o mundo era controlado pelos demônios por exemplo quem jogou sabe que tem um boss lá que produzia um refrigerante de um saindo do seu orifício um roseiro aí eu fiquei nossa que bacana bicho olha só que trash bacana então foi bem interessante é é o Dolly é o Dolly é o Dolly aquele Dolly é o Dolly Citrus que deixa crianças dançando eu não gosto da música desse jogo cara da moral as músicas deles são fantásticas as músicas são a trilha sonora eles não parece death metal meu da hora e essa questão nunca peca sempre show e foi e foi é da Ninja Theory não é sim olha aí olha aí pode ser um Hackens' Last bacana aí também gente um Fable Hackens' Last sei lá olha isso o próximo são dois que na verdade faz parte da minha franquia que é um Mega Man Legacy Collection recomendo aí tanto o primeiro como o segundo para os fãs do robôzinho azul né matar aquela saudade aí da época do Super Nintendo ou se bem que a Capcom já relançou essa coleção infinita às vezes né ela tem esse mau costume aí se peça costume vale a pena aí para quem não pegou no Xbox One tá no Game Pass né e por último o indie Oxen Free é o Oxen Free é um jogo mais voltado aí para o diálogo é conta a história de um grupo de jovens que lembra mais um Scooby-Doo assim um grupo de jovens que vão para uma ilha que acaba acontecendo alguns fenômenos misteriosos alguns começam a sumir algumas entidades começam a se manifestar entidades paranormais tem uma história bem interessante uma das sacadas mais legais é que o diálogo ele é meio que dinâmico tipo os personagens vão fazendo perguntas para você se você não responder no tempo exato tem que estar prestando atenção no diálogo e nas ações do jogo não respondeu ficou por isso mesmo tem até conquista tipo não responder nenhuma pergunta qualquer personagem que fizer é você qual ano da conquista o leão é só zero não lembro agora é bem bacana o auction free é bem bacana e as pedradas aí nossas feridas vão para o Saints Row 4 reelected o que é isso não o que aconteceu já começou mal o que aconteceu eu joguei o Saints Row 3 e tipo achei cara esse jogo é muito bom como é que eu nunca joguei Saints Row na minha vida aí eu fui do reelected tipo na sede que ia ser um outro jogo porra muito bacana mas cara foi tão mais do mesmo parece que foi quase tipo uma expansão do 3 poderia ter sido só uma expansão do 3 que eu meio que desanimei total não consegui continuar as piadas já não estavam mais tão engraçadas parece que estavam meio saturadas aí eu larguei segundo Terraria meu amigo eu não sei o que eu fiz porque que eu gastei meu dinheiro com essa bosta tipo tava na época todo mundo Minecraft só que eu não curto muito jogo em primeira pessoa aí eu vi Terraria Terraria ali jogo 2D já é uma visão da câmera que eu curto mais mas caguei uma bosta e por último Idab mais um no bolo dos jogos da época sombria aí do Game of the Good meu amigo meu amigo que merda foi essa eu vi aqui caralho que porra essa que estão me dando bicho esse eu defendo pelos BG eu defendo nem pelos BG mas acho que não tem nenhuma conquista nesse jogo e aquela conquista do Twitter mano que que é aquilo ali velho ô na moral quem que teve essa ideia essa brilhante ideia é totalmente sem pé nem cabeça e as conquistas do QR Code mano pra que cara pra que isso ah é fácil de fazer 1000GE é mas cara você tem que fazer é tanta gambiarrazinha tá ligado eu fico agora eu lembrei que tem esse ponto negativo também no Game Pass que essas pelas acabam parando pra lá e tipo não vai esquece esse jogo quanto menos gente conhecer melhor mas sempre vai ter alguém que vai gostar sempre os caçadores de polícia né Marcelo sempre sempre tem um farm simulator pro pro jogador sem download aí tá é isso aí galera foi o nosso foi o nosso recap do Xbox Game Pass esse primeiro ano aí a gente falou um pouco do que gosta do que não gosta indicou algumas coisas mas antes de a gente partir pro encerramento eu vou só dar aquela recapitulada nos nos lançamentos do mês de julho é o mesmo é o mesmo bem fraquinho na verdade né tem bem mais ou menos é bem mais ou menos é pois é tem aí foi o não pode falar só um jogo assim aí é que é bom né ter o Game Pass né não tem é só o Game Pass tá vendo ó a gente a gente teve o Red Faction Guerrilha o Remastered que até o o Michel fez a a análise tá até lá no site bem legal teve o Crash Band Cult NCN Trilogy também tá em análise lá no site e finalmente chegou o Xbox o Michel caiu dentro tem o Shining Resonance Refrain que é JRPG Japa tanto a gente tá em produção já comido nessa semana aí pra vocês degustarem e eu joguei a demo jogão depois jogarei com certeza tem Insane Robots que é um jogo desses do Game Pass você olha a capa se chegar no Game Pass né a gente olha a capa assim não sei não mas pode ser interessante né tem o Defiance Defiance 2050 que é um jogo free to play de tiro muito bom inclusive vai estar aí numa das nossas quintas powers da vida é um jogo interessante The Spectrum Retreat é um jogo também sem contemplativo né assim nunca nem vi nunca nem vi Warhammer 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 2 que foi um dos jogos que eu indiquei pro Game Pass muito bom jogar em co-op sensacional muito bom também tem análise lá no site o Earthfall que é também o Left 4 Dead de Aliens que a gente até jogou numa quinta power e também tá com análise lá no site enfim Left 4 Dead de Salvaté E.T. Bilu Busca em conhecimento é o Chupa Cabra Chupa Cabra é o pós-final Nossa se vocês fizeram lembrar do Rodolfo ET aí também temos Hotel Transilvânia 3 Monsters Overboard e o G o M.G. de Chuchu tem o M.G. de Chuchu tem o M.G. de Chuchu e o M.G. Chuchu também Marcelo curtiu bastante não tanto assim como eu gostaria de curtir mas ele é um M.G. fácil é um M.G. fácil basta um cara fazer platina nas três regiões lá pronto já era o Modern Gunship que é um jogo que tem um estilão Doom parece ser bem bem interessante estou de olho nele inclusive também está a análise está em produção lá no site Tempest 4000 é um jogo do Atari que está chegando para as novas plataformas também está com a análise em produção o jogo fumado que dói você já sabe quem está fazendo a análise né o jogo foi meu Deus aí tem o The Moose Man que eu joguei é muito bom tem análise no site é um jogo também desses contemplativos você meio que fica boiando quando termina mas depois começa a entender você foi atrás da tradução desse título é o Moose Man é o Homem Alce tem ligação com a cultura lá do povo Komi lá da Rússia da tribo tem uma história tem uma pesquisa histórica muito boa por trás desse jogo ah legal tipo aquele qual é aquele lá da da tribo é Veralone é naquela pegada ali isso tem essa pegada aí que legal que legal ia zoar o jogo por fim legal 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 mesmo isso surpreendeu muito também fui devagar achando que era zoado mas o jogo é muito bom bom legal gostei demais aí tem The Banner Saga 3 que é daqueles joguinhos de estratégia joguinhos de sofrência quem quiser sofrer eu joguei primeiro e segundo eu recomendaria pra quem gostou dos dois primeiros mas não é pra todo mundo não eu já vi gameplay desse jogo aí não é pra mim não aí temos mais uma coleção do Mega Man Mega Man X Legacy Collection 1 e 2 e o terceiro episódio do The Calça Ripples Ripples Vantage Like e o No Man Sky que é isso? e é cadê o No Man Sky sumiu daqui tá na lista e o No Man Sky e chegou no Xbox e vamos ver né não vi nada né modo multiplayer é modo multiplayer olha aí o modo multiplayer que foi anunciado no lançamento só chegou agora junto com a versão para Xbox enfim né olha a versão quem te viu quem te vê hein quatro canativos qual é a cor do céu mesmo tá é depende do planeta né então pode ter chegado mas ainda é um jogo que não me desperta nenhum interesse mas enfim pra quem gosta desse tipo de jogo aí exploração espacial recurso é eu até gosto né de gerenciamento de recurso mas é como a gente falou né em off antes ele é um jogo que não tem fim né basicamente ele não tem fim você fica ali conhecendo planetas explorando e ad eternum não não aí pra mim não vira não o negócio é o gerenciamento de recurso é você alcançar a sua celebridade você ser um fazendeiro muito rico ter várias terras o rei do gado nem que seja virtualmente é virar o rei do gado é isso mesmo isso mesmo solta esse chão onde o rei é pião hoje o negócio tá bom hein pessoal eu falei que a pessoa tá cantando eu cantei lá 22 anos vocês não entenderam é tomaram um chá de cogumela hein não galera esse foi mais um Powercast dessa vez Xbox Game Pass a gente vai deixar no link aí pra galera que quer assinar torcendo pra que chegue um ano se Deus quiser né assinatura pra galera mas por enquanto tem assinatura é tá com desconto aí até o final até o dia que dia Guido até o dia 30 até o dia 30 de julho o Xbox vai sair vai sair depois da promoção que tem acabado já é caso saia antes aproveita até o dia 30 se não já era antes de encerrar eu quero agradecer é abrir os agradecimentos aí agradecer a galera que tem interagido bastante lá no site sempre as notícias eu sempre dou uma olhada nas notícias e sempre tem a galera lá discutindo trocando ideia dando ideia um pro outro dando ideia pro site então isso tem sido muito bacana nas redes sociais também o pessoal tem interagido bastante isso é muito importante não só pra gente saber ter uma temperatura do que a gente tem postado também como saber o que as pessoas gostam o que não gostam então isso é muito legal pra gente então continuem lá interagindo e a gente curte bastante bastante sempre tá de olho lá sempre tá lendo sem xingar o amiguinho sem xingar o amiguinho tem tem uma postagem lá que é épica no nosso site que é do teclado e mouse que até hoje essa postagem tem quase um ano e as pessoas toda semana tá lá discutindo eu não sei que tantas pessoas discutem mas enfim virou o fórum virou o fórum fórum fechado vamos fechar tem que fechar eu posto ali se não virou o fórum dentro do site deixa ele ir lá então estão felizes deixa ele ir lá pode dar o agradecimento de vocês aí fique à vontade não eu quero agradecer o pessoal aí que ajudou a gente tem ajudado a gente né mas sempre dando aquele feedback se tá bom ou ruim se tá faltando informação isso aí é bem importante pra gente não passar a informação errada e e também fazer um pedido a galera também né e quando sempre quando tiver promoção a gente escreveu lá sempre quando tiver alguma promoção que nem essa última e-ceiro ou as próprias deals ou até quando algum jogo é lançado a gente coloca o link lá sempre quando tem algum link isso aí de qualquer forma já acaba ajudando o site né se manter vivo e é isso aí só isso mesmo os canais parceiros compre pelos linkzinhos lá que vai pra Microsoft Store que vocês estão ajudando também financiar o site isso é muito importante pra gente a lei também tem um padrinho parece que não tem muito padrinho mas ele existe ele existe ali padrinho.com.br vai Xbox Power Brasil tem uma passada lá também eu gostaria de agradecer a galera que interage lá principalmente no Twitter tem uma galera forte em peso lá às vezes às vezes à noite né como eu trabalho eu chego um pouco tarde em casa eu subo algumas postagens mais à noite ou ou é muito de manhã ou é mais à noite e sempre sempre quando eu subo às vezes eu tô ali ainda pra subir no Facebook já tem curtida já tem retweet já no Twitter então agradeço aí a galera realmente no Twitter ali a galera pesa bastante tá sempre ajudando ali dando RT curtindo e marcando e poxa chamando o assunto isso é muito da hora e também quero pedir pedir pra galera que já tá vencendo a minha experiência aqui no site galera bota aí a hashtag assina minha CLT Nivea olha esse branco ó vou atualizar a avaliação aqui deixa eu atualizar aqui oh não alô RH espera o amanhã aí mas a avaliação não era 360 é a avaliação de tudo tem várias várias partes vários atributos sendo analisados não mas brincadeira a parte a galera a galera no Twitter eles são massa pra caramba eu gosto eu gosto muito do Twitter cara sinceramente antes eu era muito ativo no Facebook mas o Facebook é uma choradeira uma bagunça e um não sei o que de político pra cá político pra lá e tal não sei o que e como eu gosto é tipo isso mesmo e como eu gosto muito assim de focar em games e tal porque pô a gente todo mundo aqui tem o seu trabalho fora do site todo mundo tem já as suas dores de cabeça própria tem estresse quando a gente quer falar de games é o nosso hobby a gente gosta disso então a gente tem prazer de falar disso então a gente foca em falar em games e o Twitter cara o Twitter é o lar nossa a galera sempre tá se marcando sempre vídeos e as vezes um assunto que saiu lá fora um amigo meu que curtiu eu já vejo opa é assunto pro site eu já pego traduzo vejo o que é real o que não é real o que é informação o que só é rumor e a gente passa pro site então assim a galera tudo que acontece no Twitter a gente consegue filtrar e passar pro site isso tem sido muito produtivo agradeço demais a galera mesmo é isso é nóis então é isso então é isso todo mundo agradeceu alguém que agradeceu mais alguma coisa acho que o Thiago não foi? ah é pô foi mal é agradecer também você já agradeceu pra todo mundo cara não solou ninguém pra me agradecer vou agradecer meu pai minha mãe isso não vem cá agradecer todo mundo beijo pra minha mãe e pro meu pai especialmente pra você não só aí endossar aí todos os agradecimentos feitos por todos né não deixe de acompanhar nossas notícias sim e o Divisão ficou de fora ninguém falou The Division hein cara aí tem eu e Dantas então tem mais tempo ainda e nem eu sou fanático cara fanático da Ubisoft não citei The Division eu achei que alguém fosse na moral menção honrosa The Division da equipe The Division acho que todo mundo gosta né é realmente eu nem me toquei olha que viagem cara olha é mais é mais católoga do que o catálogo do Game Pass é bem extenso tá viado a gente até esquece que tem tanta coisa boa lá não esqueça os fallouts também a gente foi que ia fugir da obviedade aí mano a gente acabou fugindo bastante tem muito tem muita tem muita pérola cara metrô last lie o last lie o last lie o break o break o break o break o break o break a gente foi escolhendo aí nos quase cinco o tempo tudo sob pressão a gente foi vendo assim ficou cego na hora de ver os bons o susto Max The Curse of Brotherhood o Resident Evil é tinha um monte de gente ir tem um zero um tem um zero tem um um tem um Rise of Tomb Raider que não é não é ele não é exatamente exclusivo exclusivo né mas é porque aquele jogo né que dificilmente o pessoal não pega né é não é é chovendo molhado né falar do jogo aí lembrando também que quem não tem assinatura do Game Pass tem aqueles 14 dias de teste então se você tá na dúvida se assina se assina ativa a avaliação de teste de 14 dias e vê o que que você acha aí o serviço se vale a pena ou não nada melhor como a própria pessoa né também avaliar se curte ou não a proposta da Microsoft né lembrar que é isso aí é bota mas desativa lá a renovação automática se não acabou pimba já foi acabou então é isso aí galera esse foi o nosso mais o nosso powercast especial Xbox um ano do serviço a gente quer agradecer vocês que acompanham a gente aí escutem o nosso cast deixem aqueles comentários lá o que vocês acham o que vocês acham também do serviço isso é muito importante também pra gente saber o que a galera aí tá achando a gente vai passar uma dica lá pro fio vai escutar o nosso cast isso não se esqueça que a gente vai passar o fio está escutando o cast e ele vai ver os comentários o Thiago Santos vai estar traduzindo tudinho pro inglês isso tudinho é o trabalho dele essas edições aí é com ele é isso aí é só alguém transcrever botar no Google Translate lá ele fala já que você deu a ideia você transcreve né aí já fica o pacote completo minha voz tá aí pra isso então valeu galera valeu mais um podcast valeu pela companhia de vocês e até a próxima fui valeu